e fala galera do youtube mistério que hoje eu volto em mais um vídeo galera gravando aí uma gameplayzinha básica de left for dead left for dead 2 no caso né galera eu estalei ele hoje de manhã e tipo eu to curtindo muito esse game desculpe aí porque eu to tossindo porque eu estou gripado mas enfim galera eu vou estar jogando aí um mapa pra vocês verem né então vamos lá né galera eu to curtindo muito o jogo pra vocês saberem to curtindo tipo muito muito mesmo então já vai deixando seu like aí e se inscreva no canal beleza aqui é coisa de rio e eu também não to a fim de jogar essa parte não vamos selecionar outra aqui eu vou do prédio eu vou no prédio não não peraí nesse vamos nesse aqui ó esse aqui deve ser legal beleza vamos lá eu vou escolher a dificuldade normal meu personagem vai ser o nick e o start vamos lá galera se vocês quiserem pode ir editando o vídeo porque esse aqui demora só um pouquinho pra carregar então adianta o vídeo ou eu mesmo dar o corte beleza então galera espero que vocês curtam esse vídeo se quiserem eu posso montar uma série né de vídeos assim do canal posso criar um monte de série e ir criando tipo por baixo de jogos e por aí vai então galera vamo lá né então galera vamo lá né eu vou dar uma calma calma aí foi só abaixar um pouquinho o alto porque tá muito alto então galera vamo lá se você não tiver de me ouvir não é porque tá muito alto então eu vou dar um pouquinho pra ver peraí isso que eu já e isso acabou pronto vamo lá galera pra ah pra baixar hum entra o coxinho rapaz 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 Raul! O que está no nosso�o? Eu não estou a pegar! Vamos ver... Passa... Eu não tenho o meu coração por aqui... Eu não fiz aqui, olha... Uuuh! Vamos ver, caí aqui. Ah, acho que vamos sair de para a rua. Deve seguir pra cá, ó. Ah, aqui não tem nada. Ah, aqui não tem nada. Cadê onde eu encontrei? Obvi, shut up. 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 O Chene vem aqui e os caí aqui. Vamos lá. Cês viram, né? Que bicho nada eu amei. Acho que ele tem que ficar esperando aqui e os bicho vai vindo. A gente vai esperando e vai matando. Os bicho não tem que ver pra cá. O barulho. Olha, ai, o Chene vim aqui, ó. É a poça. Nossa, sai bicho. Olha os bichos Mano Aí jogando não dá medo Mas é muito, muito pra você ficar jogando Basta um tempo A merda ia dar tiro na cabeça Como é que você joga aqui? Não tem nem como subir aqui Vem aí Ah, você subiu aqui Vem, não dá o nome de chefe Vem que você joga aqui Não tem nem como subir Não tem nem como subir Ah, o outro ali é meu Tá, tchau Tem que me gravar Não tem nem como subir Não tem nem como subir Não tem nem como subir Chega mais Chega mais Mais sementes, é bem bem Vem ver o monstro Você, você também Vem aqui Olha aqui Eita mano, onde é aquele bicho? Aquele bicho não Vou sair de perto que eu dei aquele bicho Nossa, mano Não tem como subir Alguém Eita O meu Ele não tá aqui, meu amour Mão Nossa, achei até porque eu cêIS no parquinho aqui brincando Pouco F2 Chega mais Nossa, agora é que você tivesse Agora vai Não, não quero salvar não, prefiro esse daqui Esse daqui, ó Vamos subir aqui, ó Brincando no parquinho, gente, vamos lá Vamos lá Brincadeira de criança Dá pra descer, gente Morreu Ele tá um bichão ali, que é pra ultima semana Nossa Mano, quando eu dou um tipo, tipo, sai a pele do carinho Tipo, atravessar ele Mas, mano, eu acho que é muito legal, galera Olha os bichão vindo Até como se tentasse uma pistola Muito bem, mano Pra quem não sabe qual é essa pistola, é a MP50 Alguma coisa assim Eu sou que ela é bem grande E se vocês verem uma pistola bem grande, vocês esperem com ela Mas você também pode fugir com aquela de metralhadora Agora Tá, poxa Olha a bichada A bichada vai vir Cadê? Ah, não, vai ser Ah, não, 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 não Você sai Sai de mim, sai de mim Não, não, sai de mim Boa, valeu Nossa, mano, porra esses bichos Nossa, também é tão legal ficar tirando nele Esse pé no chão tão, tão legal Ó, tem bich ali, ó Vamos descer ali Ah, tá o cara que é Ó, tem bich ali Ah, não, mano Conserta Vai, vai, vai Ah, mano, que me afurrou Valeu, Mickey Vai, me ajuda aqui, né, mano Valeu, esse cara é muito legal, mano Não, mas é o homem aqui Ok Sai da louca, meu Deus Ah, mano, deixa eu matar você aqui Eu tô com a louca, hein Os homens doidos Ó, tem mais aqui, ó Tira, homem A polícia Agora eu vou flipar aqui com o escorpito Vamos colocar uma escopeta, galera. Às vezes eu nem pensei a publicar que isto é aqui. Ataca! Ataca eu! Mano, que merda! Ah, mano, essa bicha, ó. Se tu dá um chinelo, ó. Não conhece meu chinelo. Olha ela ali, ó. Olha ela ali, ó. A bicha não é bem, viu? Olha, ó. A bicha não é bem, viu? Mano, odeia essa menina, mano. Se tu dá um chininho nela, não deixa ela chorando. Ela vem atrás de tu até você mover. Vixe, mano, eu sou o único valor que tem kit médico. Ok, agora eu volto. Só os bichão. Ai, mano. Ai, gente. Na, na música, mano. Entra na festa. Eita, mano. As vezes tem como ouvir eles correndo, mano. Olha os bichão vindo. Eita, mano. As vezes tem como ouvir eles correndo, mano. Eu não sei. Gente... Não sei. Nossa, mano. Não sei. Não sei. Não sei. Agora vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você está fazendo aí, Adoro? Eu vou parar lá em cima. Não é isso por mais. Puxa, olha a puxada do jogo. Agora aí que desculpe. Desculpe. Puxa. Nossa, puxada. Agora foi o jogo. Agora foi o jogo. Olha. Puxa. 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 Puxa e espenda. Tem um tempoandeira. Você entra. É pra onde agora? Vou entrar lá. Chegamos um novo dia. Bora, entra negada! Entra aqui negada. Entra aqui pra lá por cima desse vídeo. Bora negada. Entra aí. Boa! Fechou? Finalizamos aqui, galera Fiquei em último Nossa, mano Galera, é Pronto, já acabou aí, tá Galera, se vocês quiserem mais vídeos Desse jogo Deixem nos comentários, beleza Que eu vou estar trazendo Com muita vontade, viu Mas enfim, espero que você goste do vídeo Deixe seu like, favorite no vídeo E valeu, falou, fui, tchau